Pelo menos 48 imigrantes morreram em um acidente na costa da Tunísia. Outras 68 pessoas foram resgatadas pela guarda costeira. As buscas continuam nesta segunda-feira com o apoio de um avião militar. Dezenas de imigrantes morreram em um naufrágio em frente à costa do sul da Tunísia. De acordo com o Ministério de Defesa, o balanço ainda é provisório. Segundo o Ministério do Interior, uma embarcação com migrantes a bordo foi detectada. Quando se encontrava a ponto de afundar na costa de Safax. As identidades dos mortos ainda não foram informadas. Entre os sobreviventes, há 60 tunisianos e 7 cidadãos da costa do Marfim, Mali, Marrocos e Camarões. Um sobrevivente afirmou que a embarcação tinha capacidade para 70 pessoas, mas 180 estariam a bordo. Ele relatou ainda que os migrantes pularam na água e alguns se afogaram enquanto a água entrava no barco. Também no domingo, um naufrágio deixou nove mortos, incluindo sete crianças na costa da Turquia. Todos seriam de nacionalidade síria.